A saída em falso do goleiro, o Lica tava lá pra conferir. Vai levando o lateral direito, o Cláudio. Quem tirou foi Adinho, Zezé. Em profundidade pra Zezinho, a zaga ficou parada. Você viu. Tirando o Zeca. Santos. O impedimento do ataque do Botafogo. Marca de 30 minutos, meia hora de jogo no Maracanã, 3 a 0 Fluminense. O que está prejudicando o time do Botafogo? É a ausência do técnico Caixara? Não, acredito que o maior disparo para o Botafogo é a meia cancha. Que vinha jogando e sendo pontual para a partida. Não sei se é do Nincácio, o Eduardo e o Magno. O Nincácio está sento pelo tribunal da CBS. O Magno está contundido e o Eduardo foi negociado. Tem que fosse por Bahia. Então, esse meio de campo aí, apesar de ser bom em atletas, está assim, sem ritmo de jogo. Eu acredito que é esse o problema do Botafogo. O Botafogo vai tentando superar esses problemas. Soares. Santos. Veja como o Fluminense chega rápido ao seu ataque. Cristóvão. Robertinho. E a marcação de falta favorecendo a equipe paraibana. Criança no esporte. Criança forte. E a nova falta contra o Fluminense. Falta cometida por Robertinho. Boa bola para Santos. Nelson. Chau. O tirou foi o Edevaldo. 32. Primeiro tempo. 3 a 0 Fluminense. Coluna 1 no jogo 4 da loteria. Teste dessa semana com prêmio. Record. Record mundial. 197.312.248 cruzões. E mais 35 centavos. Aí o Botafogo tem uma falta, a seu favor. Cobrançaria Vilásio. Criança no esporte. Criança forte. Criança forte. A posição de bola através de Edinho. Edevaldo. Dá para sentir que a retaguarda do Botafogo não oferece a menor resistência. Santos. Abertura para Soares. das 20 anos. Reco usando pelo o meio. Edilásio. Edilásio. Lezé fazendo um show particular Edinho Um campo livre e aberto para trabalhar, veja bem Já ganhou uma falta Toque, do jogador Santos Saiu o Givanildo Tulica E a falta marcada contra o atacante tricolor Jogador Tulica, que é a grande esperança de gols da torcida tricolor Para a fase final do campeonato nacional E ele só está jogando hoje porque baixou de 81 para 79 quilos Como tinha prometido ao técnico Fagalo Na nada, na nada, são dois quilinhos Saiu o Zezé Ele e Edinho, os dois prontinhos para a cobrança da falta Jogada ensaiada que não deu certo E olha para o Robertinho, que ficou sentindo Apanhando o Santos Tentava dominar Gerailton Cláudio Melhor para a Givanildo pelo Fluminense A partida é bastante fácil para a equipe tricolor Pelo menos até aqui Pelo menos até aqui Recude, Deca Gerailton Aí a jogada confusa Bola entregue de presente para Zezé Tulica Robertinho Cristóvão de trás Ganhou É só fazer É o quarto do Fluminense no Maracanã Cristóvão Com que facilidade Impressionante A conclusão que a zaga do Botafogo aprontou Foi algo incrível Cristóvão fez como quis Aos 37 e meio no segundo, no primeiro tempo Quarto gol do Fluminense 4 a 0 Cristóvão e Tulica estavam na seleção de novos E treinaram apenas uma vez com o Fluminense essa semana Mas cada um deles já marcou um gol hoje à noite O Fluminense quer mais Rubens Galaxy Hélio Saiu o Botafogo tentando se reorganizar Colocar a cabeça no lugar Santos Soares Esse é bom Aí o Fluminense chega com muita facilidade Agora estava impedido Está certo Virando Galaxy Marca de 38 e meio no primeiro tempo 4 a 0 Fluminense Bandeira já marcou impedimento Criança no esporte Criança forte Evitando Marquinhos Ganhando o Botafogo Ganhando o Botafogo Arremesso manual Quem tocou foi Edevaldo Fechê Santos Fechê Santos Primeiro gol do Fluminense O primeiro gol do Fluminense O primeiro gol do Fluminense foi feito por Zezé O segundo por Tulica O terceiro por Robertinho E o quarto por Cristóvão Quatro gol do Fluminense Quatro gols para você curtir no intervalo Com os melhores momentos Daqui a pouco Daqui a pouco Nelson Tomou o som Tomada de bola do Fluminense É facílima Redinho Está aí a recuperação de Zezé E a falta Com certa violência Inclusive Do jogador Gerailton Mário Novamente Gerailton Uma atrás da outra Agora em cima de Mário Dessa vez é perigosa Contra Hélio 41 minutos Primeiro tempo 4 a 0 Vence o Fluminense Formação de barreira Vai guarnecer o canto direito Do goleiro Hélio Do Botafogo Ele fica Mais ou menos no meio do gol Veja bem Cobrançaria Dinho Criança no esporte Criança forte Criança forte E a Zezé Closamento perigoso Cabeçada de Cristóvão Para o de Robertinho Ganhando o Fluminense E o escanteio Pela ponta direita Aos 42 e 15 segundos Você viu O Robertinho mesmo Ficou esperando Para cobrar o córner O bandeiro acabou Invertendo tudo Esse é o ponto à direita O Evilage Está cá na esquerda Levantamento de Chau O contra-ataque é do Fluminense É Dinho Está jogando o Xeraílton 43 Ela ficou parada em Rubens Galaxy Mário O arremesso manual É para o Fluminense Logo 9 da loteria esportiva Continua Zero cruzeiro Zero esporte No Mineirão Em Belo Horizonte Maracarã 44 minutos 4 a 0 Fluminense Criança no esporte Criança forte Talvez essa seja a última descida No primeiro tempo E Devaldo Tadeu Até o Tadeu está se arriscando Aqui na ponta direita Cruzamento de Devaldo Essa tira de Tulica Já estava completamente invalidada Havia um impedimento Marcado pelo Bandeira Criança no esporte Criança no esporte Criança no esporte Vai ajudar o time Jogar com esse mesmo ritmo No segundo tempo É, eu acho que o Os 4 a 0 Dentro de uma lógica Já definiram A vitória do Do Fluminense Vou conversar Aqui Tem duas possibilidades A gente conseguir aumentar O número de alunos atendidos Ou Alguém se profissionalizar Sair da orquestra E ir para frente E alguém entrar Ou Alguém fazer o teste E não ser aprovado Porque lá ninguém tem O seu lugar garantido É meritocracia Então a cada 6 meses Nós passamos por uma avaliação Rigorosíssima Com banca de professores Inclusive é super legal Porque assim Em uma orquestra sinfônica Você tem uma história De hierarquia Quem senta na primeira Estância Obrigado. 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 Vamos para a segunda parte, partida Maracanã contra 0.9. Segunda parte, partida Maracanã, o empresário permanente contra a carga do primeiro tempo. Vamos, Beto. A segunda parte, partida Maracanã contra 0.9. Bem. Vamos, Beto. A segunda parte, conseguindo a segunda valha, esta noite, ao vencer o Beto 5 por 4 a 0. Pelo menos por enquanto. Beto-derapa, Evelosio, Santos, Nelson. A segunda parte, partida Maracanã. A trateca do coronavírus, primeiro. Nocemento Nando. Robertinho, Galera, corrida. Galera, rádio. Gilberto Nando, tá bom. E a ponta sobre o pedal, bem marcada pela arbitragem da Romualdo Arbicírio. Marca de 3 minutos no segundo tempo, 4 a 0, 25 minutos. Tá bom. Gilberto Nando. Crescendo. A polímpia vai poder do Nando, muito bom. E a ilha feita. Onde está a galera gosta. Oi, está morrendo. É só fazer ver. Tu nunca pergou a bola. Mas tem toda a partida. A polícia vai poder do Nando também. A ilha do Nando está perdendo. A polícia vai poder do Nando. A polícia vai poder do Nando. Vai levando para a barriga agora, ó Jim. Ele vai ficar trabalhando só com levantamentos e tranquilidade. Ele vai ficar trabalhando só com levantamento e atrapalhando só com levantamento e atrapalhando só com levantamento. Ele vai ficar trabalhando só com levantamento e atrapalhando 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 só com Porte. 2,9, conseguindo a 30, 4, 3, 2, terminados. Está aí a marcação de ponta contra a equipe precoloura. Trocamento de Soares. Maíra. Embora daqui a gerou. Nelson. Geralton. Na cara direita o Cláudio. Nelson. Velhano para Robins Galaxi. É bem constante. Esses lançamentos são em profundidade no ataque do Fluminense. Não vai. Olha aí. Chora de Toleca. Melhoro para Adelão, Hélio, da equipe Tenta da Fogo. Opa. Peça, Panta. Soares. Buscando o jogo. Opa. o momento às 30 segundos no segundo tempo. Robertinho. Descobre o tribunal, acompanhando o Crestava. Robertinho. A briga pela peste de bola, cheira a ata, leva a melhor. Tchau. Está dividida a marcação da falta. Tragar ainda a água, primeiro tempo. 1, 3, 0, Fluminense. Vamos caminhando para 2 minutos no segundo. Está passando na López Galaxi, Crestava. Levar. Abre um grande avanço. Evitando pela linha lateral, Edinho. Geroeba. Suérez Marquinhos. Joga em câmera lenta nesse segundo tempo. Bem devagar. Marquinhos. Criança no esporte, Criança forte. Vai ganhar papai. Edinho. Criança no esporte. O criança no esporte. E a água é no esporte. Vai dar. Tleca. No vazio, bala do lado. A posição de bala, Nelson Santos Soares Tentou a ponta, conseguiu Show Esse é bem Um número novo da equipe paraibana Abertura paraibana, joga na ponta direita Subindo bem, dobra de Soares Vamos pelo menos tentar abordar a equipe do Botafogo Marquinhos, dá a bola É lá Ele vai gastar tudo a pão do lado Uma das raras doces que tem no goleiro que tocou na bola O jogador está dando inscrição já no marquinhos de Berlão Provavelmente ele vai entrar no time daqui a pouco Vai tocando a bola, Fluminense Edinho Para Berlão, não vai ser muito longo Cruzamento O jogador O jogador O jogador também Nunca alcançaria essa bola Nunca alcançaria essa bola Pelo menos com as passadas que ele fez ali agora Edinho Cristóvão Mara Edinho Cristóvão Provavelmente, puxado Mantira para o Soares, pela ponta esquerda Vamos acompanhar com atenção no cruzamento Pão Boa sombra Pelo menos com o Soares, pela ponta esquerda Pelo menos com o Soares, pela ponta esquerda O ponto não é o máximo empenho do primeiro Para esse jogo um ponto muito monótono Pelo menos nesse início Nesse reinício de jogo Nesse início de segundo tempo Chão Dorquilha para o Adirésio Vai ganhar o Botafogo A tira de canto, pela ponta direita Tocos jogadores de Botafogo e da Paraíba Recebem um turno E que os jogadores de Fugnãs Recebem um turno E que os jogadores de Fugnãs Recebem um turno Por essa vitória 45 mil Aí não vem o turno Sobra para o Soares Na cobrança do manual 15 minutos Segundo tempo 4, 0, Fluminense Vai levar no Ben Santos Enquanto o Faldinho Soares Marcação de falta Pela retragem de Romualdo Arto e Filho Beca Gira Alton Outra jogadora de Botafogo Em posição de impedimento Tá bom E se a gente não é dois anos Empresta pela equipe Tricolor Acaba trapeciando Momentos Defensivos Que foram erros No primeiro tempo A equipe do lado da Fogo E agora eu vou tentando Mudar o rotulizado Da ferramenta Colocando a perna Em umidade de Cristóvão Ainda que é tudo Atualizado para os agravadinhos Maruco Cabelo Pedinho E a galera Começa a vaiar Cristóvão Dá para perceber que o ritmo Do primeiro tempo Foi completamente diferente Nesse segundo tempo Cominente Portanto Soares E agora Robertinho De novo Soares Pão fazendo bola Na grande área Robertinho Agora volta Cominente Cristóvão Tirando Nelson Empornamento Para a ponta esquerda Soares Marcação da bandera Vermeira Confermando a arbitragem Vamos com dois Empornamentos Do segundo tempo Contra Ação de Plinense Ele diz Quatro Da notaria esportiva Valdendo Perponamente A polinão E a cadena vem Pescoção Do jogador Claudio Lateral direto Da equipe Do Botafogo Em cima do Mário Está aí Primeiro cartão Amarelo do jogo Após a alta distância Acredita Cicadinho A tentada Apera Criança Criança Forte Criança Forte O técnico com os agaios do clínico é bastante agitado. Cristóvão. Mairo. Robins. A chave é de José. Robertinho. Cruzamento para trás, saindo lá para a defesa. O cabelo está preocupado com o ritmo da camisa. Ele já está transmitindo mais outras substituições. Vai entrar Mara Jorge, Mara Jorge, Tembuca. Está aí, Chão. Vai rompendo, vai na grande área. Pantava, uma trave. Tentativa na contra-ataque do peta-fogo da Paraíba com a mente de Chão. O primeiro chute perigoso, realmente contra a meta do Pelo Goulart. Está a finte do segundo tempo. Está aí o jogador Paulinho. Camisa 15. Primeira substituição que o técnico zagalha processa na equipe precoloura. Está bem. Renda da partida, 966.000, ponto cruzeiro. Pódigo do trânsito, 975.000, sete espectadores. Mara Jorge, entrei o lugar de Mara, porque a Mara recebeu o seu segundo cartão Mara. Vinte minutos. E atirar para quatro da lei. É então, número 15, que vai entrar no peta-fogo da Paraíba. É o bom dia. E a primeira operação também que o técnico improvisado, José Santos, faz na equipe paraibana. Mara Jorge vai entrar no lugar de Chão. Mara Jorge, Mara Jorge, Mara Jorge, que vai para o final da súmula. E aí, Mara Jorge, Mara Jorge do lado. A gente vai entrar no primeiro lugar de Chão. Mara Jorge, Mara Jorge, Mara Jorge vai para a frente de tensa. O município diz agora para dar mais dan rápido para o ataque de Chão, e que já começou a tocar mais a bola. Muneca. Dormão abrindo Albertinho Subindo a fomeca Criança não esporte, criança forte No momento em que entra no gramado o jogador Vandinho, camisa 15 Na equipe do Botafogo da Paraíba saindo chau Em recinto e partida pelo Campeonato Nacional Grupo A, que não ganha de loteria esportiva Foi no lugar do México Nótico 1 de 0 a 0 O jogador que ainda não participou do time de cima O Marajosa que vem entrando Então é um momento bom para você E dando experiência aos jogadores E mais velho que mais o ataque também Evidente que sim Jogando Berlay Mário Jorge Se recupera com Vandinho Nelson abrindo E mais velho que só com a mão esquerda na bola Santos Vandinho Tirando o papel De novo Santos Esse também é uma recuperação tática na equipe do Botafogo Jogador é de longe Panta direita é de longe Criança agora para o meio A panta direita vai trabalhar o Soares Que era a panta esquerda E lá na panta esquerda fica Vandinho Berlay Marcação de impedimento no ataque do Fluminense 25 minutos Segundo tempo 4 a 0 Vença o Fluminense Vandinho Giraudon Gira Soares E a recuperação de Zezé Givaneado Cristóvão Bom lança de Cristóvão Robertinho trabalha por ponta Junte a quem vai perder O Minerão continua 0x0, 0x0, 0x0 no Recife É o jogo novo da loteria esportiva A propósito vamos conferir os quatro jogos deste sábado pela loteria esportiva Peste 4.193, depois deste ataque É Santos Recuperação de Adinho pelo Fluminense E Bilásio O jogo 2 dá a coluna 1, São Paulo contra o Americana 1 O jogo 3 dá a coluna 1, Botafogo 3, Ceará 1 O jogo 4, Oeste Vai dando a coluna 1, Fluminense 4, Botafogo da Paraíba 0 E o jogo 9 vai dando a coluna de mel Outro jogo 0x0, Esporte 0 Outro jogo de hoje pelo Campeonato Nacional Pelo Grupo L, a tarde em Campinas A surpresa Contiprota 0, Colorado do Paraná 2 Pelo Grupo E O Náutico vai vencendo a vitória por 1x0 Regresso Manoel para o Cluminense Gernei Cristóvão Gilaneiro Edinho Saída da bola, depois de tocar em beca Escantou lá para a porta à direita Então, será que o Botafogo ainda tem um tempo que parou De melhorar um pouco, sabe o lado? Não, não está, não Não está, não está, não está o lado Uma vez que ela está na segunda parte O Botafogo já está um pouco melhorado Já está na primeira parte E toda a sensação Apesar da O Botafogo É o lado de baixo Para fazer um ataque De lado Para a onda Que está naquela Ação Bandinho O protetor é bom do Botafogo Ele cruzou para trás Girou lá Está lá na frente Pelo do lado Criança não esporte Criança forte Dorme Dorme Criança do Mário Acaba de tirar sua camisa para a torcida Criança do Mário Criança do Mário Criança do Mário Bom Posição A ganha Toda a posição Deu Do Botafogo Só que Fica fácil Sem fazer Suérez Agora já Contra o gol Para dar o maior Susto da favor Pelo menos um gol No Maracanã A equipe do Botafogo Da Paraíba Não tinha tudo para fazer Não pode A isso É boa Suérez Que acabou Desperdiçando Totalmente a jogada E depois Não fazia Tanto jornal Que a Botafogo Não acabou Ali no final do Botafogo Não é para lamentar Não Porque o final do Botafogo Não É este Botafogo Que veio a Maracanã E vencer o Flamengo Dentro desse Estádio Perante a torcida Do Flamengo Isso não é Tanto O preliminário No campeonato nacional O time mudou Bastante De lá para cá Gustavo Edinho Abertura para Moura Verde Na ponta direita Bandinho Santos Não é hora de jogo Ponto a 0 De atapão Do segundo tempo Fona 9 Cereais Segundo tempo Atapa cometida Em cima Do ponto a esquerda Bandinho A caneta Que manda A jogada Para os caixadores Foi apenas Por um garoto De castar os olhos Que deixou a estádio Correndo Com a camisa Escondida Debaixo De só 30 camisas É disso Compreendo A primeira Corrigir Na segunda Está bem Cristóvão Cristóvão Rubens Galaxy Criança Criança Não esporte Criança Forte Cabeça na bola A segunda Bordinho Criança Crianças Criança Criança O primeiro gol de Zezé, o segundo do Pelica, o Robertinho, o terceiro e o quarto ponto para a internet do Cristóvão. Zezé, ele ainda tocou na bola, vai tentar ele ir para a saída agora. Há uma nova etapa no futebol. O gol da onda contando a pinta em Moura Jorge. Não conseguiu tocar a bola para fora. Ele tocou a bola, Moura Jorge. Tomando a posição para a guarda, será a palca Robertinho? Demora demais. Zezé. Xau, Brasil. Lá, Bans, Galax. Tava a tímida fluminense no campo do aniversário. Zezé. Eba Bardo. De novo, Zezé. Geraldo Cláudio. Geraldo. Suárez. Santos. E a ponta marcada. Número 1. Joga 9 da lateria esportiva. Primeira banda cruzeiro. Cruzeiro 1. Esporte recife 0. Aí dando a coluna 1 no jogo 9. Maracanã 35 minutos. Segundo tempo. Luminense contra a Bata Funda da Peraera 0. Zezé. E a ponta violenta em cima da ponta esquerda do Fluminense. E a ponta violenta em cima da ponta esquerda do Fluminense. Santos. E a ponta violenta em cima do Zezé. E de tanto retornou o cabra do cartão, Narela. Talvez não tinha nada de reclamar. Naquela primeira deu certo. Mas na segunda não tinha nada de reclamar. Porque era maior do Arquentino. E já havia notado a causa. E a terceira do cartão, Narela, de Zezé. Tá de fora. A próxima partida era o Fluminense. Justamente na estreia. Nas semanas do Campeonato Nacional. E é um valor importante para o técnico do Zagalo. Tá bom? Tá bom? Bernal. Edinho. Bernal. Abertura. Abertura para o Abrevado. Cruzamento Zezé. Bernal. Segunda vada cruzeiro. Cruzeiro a dois. Esporte lá 5-0. E o Régio. Outra parte no Botafogo. Tirando a Dinho. E agora saiu a Bambora Vermelha. No último ataque do Fluminense, você viu o Zezé? Acabou sendo atrapalado e está atrás de um banho de óleo. Está machucado. O próximo ataque do Fluminense, vai cobrar o seu descanteio. Suérez. 30 minutos. 30 minutos. 4-0. Columinense. Começado na Bambão. Criança no Esporte. Criança forte. Técnico. Vagado. Edinho. Técnico. E o da Zé Var a clima do outro E o da Zé E o da Zé Está jogando Marquinhos Santos Lezano a cabeçada evitando Todas as galáxias Está protegendo bem a bola Saiu um ali em Panamá Ele tem Cristóvão à sua direita As das águas da frente Vai descartar o Robertinho O Gilberto Abriu o jogo para o Levaldo Bateu no jogador Santos Que ficou sentindo Nelson Vandinho Meleta Baldo Estamos com 40 minutos e 5 minutos Para terminar a partida Contra a 0-1 Odinho Cristóvão Edinho Boa quinta Luminara um 2 a 0-0 em cima do Esporte Recife Aqui a Fluminense contra o Beto Fogo da Paraíba 0 O Alisson Começaram Chega sendo o primeiro colocado na chave H com 10 pontos E o Fluminense O segundo colocado com 7 pontos E o Fluminense contra o Beto Fogo da Paraíba vai se despedindo no campeonato nacional de 1980 E o Beto Fogo da Paraíba vai se despedindo no campeonato nacional de 1980 Uma apresentação sofrível aqui no Maracanã Depois de um bom desempenho na fase preliminar da Peça de Ouro Versando inclusive o Beto Fogo da Paraíba O Beto Fogo da Paraíba Aqui mesmo no Maracanã Suérez Nelson E o Beléncio Sobra de Merquinhos Vai gastar direto para o Lua Evangelho Bandinho Santos Sementa a opção Tirando o Garac Cristóvão Garota e dois Trânsito é terminado O arremocionário pertence A equipe do Botafogo Saiu bom Passa o meu centro, melhor praidinho Voltam os garotos Cristóvão Bom, o arremocionário pertence Quarenta e três Marquinhos Já deu um pedimento anotado Pedimento anotado É dando um minuto Para terminar o jogo Na Baracanã Tá bom É o jogo quatro Da Natalés Partido Passa 493 Com um bairro recorde Aliás, recorde mundial Quase 200 milhões De cruzeiros Tenta na detenção Se alguma coisa Vai dando a coluna 1 Com um bairro recorde Para tudo Da Paraíba 0 Robertinho É o terceiro Da Pedina Pernalte Teria ser cometido Pelo bairro Em cima do Robertinho Quando Esse entrava pela área Então é que os dois Estão sentindo O jogo está tão galento Quarenta e quatro E quarenta Vamos apresentar Para conferir A rotaria expectativa Lá no de hoje Jogo dois São Paulo Quatro Americano um Coluna um No jogo dois Três Botafogo três E a um Coluna um No jogo três Aliás, o jogo Que classificou O quinto do Botafogo Jogo quatro Está terminando Fluminense quatro Botafogo da Paraíba 0 Vai dando a um Jogo nove Vai dando a um Coluna um Coluna dois Esporte 0 Cobrança de Moura Jorge Zezé E o final do jogo No Maracanã Aos quarenta e cinco A vinte segundos Quatro Fluminense Zouro Botafogo Na Paraíba Final de jogo No Maracanã Quatro Fluminense Zouro Botafogo Resultado que classifica Tranquilamente A equipe Trocair do Rio de Janeiro Para a fase final Do Campeonato Nacional Fluminense que dependia Hoje pelo menos De um impete Para se classificar É claro Que ficava também Na dependência Do resultado Do jogo Em Belo Horizonte Entre Cruzeiro E Esporte Recife Mas com esta vitória Fácil Tranquila 4 a 0 Um placar construído No primeiro tempo Com bastante tranquilidade Com bastante facilidade O Fluminense Acaba se classificando Para a fase final Do Campeonato Nacional Mas a torcida Do Fluminense Sai do Maracanã Consciente De que muita coisa Tem que melhorar Para a fase final Se é que Zagalo e seus comandantes Pensam em ser Por exemplo Campeão Nacional Em chegar A finalíssima Do Campeonato de 1980 Do Campeonato de 1980 Do Campeonato de 1980 Do Campeonato de 1980 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto